Bom, gente, quero dar uma boa noite a vocês e dizer o quanto eu estou feliz em estar realizando esse sonho. Aqui onde eu nasci, aqui onde eu cresci. É difícil, é difícil. Uma coisa eu tenho certeza, eu amo vocês demais. Não há desfaço nesse seu olhar que incendeia o meu coração. Esse desejo se revelará em um simples gesto, qual será a sua intenção? Eu só quero que você entenda que o meu sentimento é verdadeiro. Não há segredos quando o amor chegar. Seu olhar foi de encontro ao meu e o meu destino está junto ao meu. Meu vício, mania, eu desvendei os mistérios do seu coração. Seu olhar foi de encontro ao meu e o meu destino está junto ao meu. Meu vício, mania, eu desvendei os mistérios do seu coração. Não há desfaço nesse seu olhar que incendeia o meu coração. Esse desejo se revelará em um simples gesto, qual será a sua intenção? Eu só quero que você entenda que o meu sentimento é verdadeiro. Não há segredos quando o amor chegar. Seu olhar foi de encontro ao meu e o meu destino está junto ao meu. Meu vício, mania, eu desvendei os mistérios do seu coração. Seu olhar foi de encontro ao meu e o meu destino está junto ao meu. Meu vício, mania, eu desvendei os mistérios do seu coração. Não há desfaço nesse seu olhar que incendeia o meu coração. Que maravilha!